O Sr. Lucas Bonzoli O Sr. Lucas Bonzoli Como ele não toca na matéria da questão, como ele não toca no âmbito que eu explanei no vídeo, então resta ele atacar pessoalmente. Mas já fazendo um retrospecto do que é o Lucas Bonzoli, ele tinha um blog chamado Heresias Católicas. E esse blog era um compêndio de mentiras, calúnias, desinformação, difamação da igreja católica. Basicamente isso. E falsificação histórica sendo das mais grosseiras. Sem prejuízo das falsificações também teológicas. E eu, por bem, escrevi alguns artigos refutando o Lucas Bonzoli e mostrando que o Lucas Bonzoli, do ponto de vista teológico e histórico, é uma fraude. Ele é uma fraude. O problema do Lucas Bonzoli é o seguinte, ele que se arroga ter credenciais acadêmicas, porque é aquela história, o último refúgio do patife que se acha culto é ter um diploma. É que ele não age conforme um acadêmico. Eu posso dizer, pela minha experiência, que eu já tive trabalhos acadêmicos, foram pouquíssimos, tá? Eu não segui uma carreira acadêmica, mas eu já fiz trabalhos na academia com orientadores e tudo mais. E, inclusive, escrevi um artigo sobre a inquisição espanhola. E um dos direcionamentos que eu tive com relação ao meu estudo é que, primeiro, eu tenho que trabalhar com as fontes de uma forma imparcial. Mesmo sendo católico, mesmo tendo minhas convicções, no entanto, eu tenho que trabalhar com os fatos. E, a partir dos fatos, fazer uma reconstituição histórica. E, muitas vezes, essa reconstituição histórica nem sempre é algo que deva necessariamente e obrigatoriamente me agradar, mas sim buscar tão somente a verdade. Então, nós temos que ter sempre esse raciocínio de abertura para os fatos e, a partir dos fatos, chegar às seguintes conclusões de uma maneira mais honesta possível. Isso é o trabalho verdadeiramente acadêmico. O que o Lucas Mazzoli faz? Ele já tem um raciocínio preconcebido de militância, que não é muito diferente das militâncias revolucionárias, propagandísticas, que, de fato, a Reforma introduziu. Se a gente voltar à história da Reforma Protestante, a gente percebe que muitas lendas criadas em torno da Igreja foram disseminadas pela Reforma Protestante. A Reforma Protestante inventou propagandas absurdamente mentirosas e caluniosas sobre a igreja católica. E é o que o Lucas Mazzoli faz. Ele se atenta a esse expediente baixo, a esse expediente vil. Ele não tem capacidade de ser imparcial. Basicamente isso. E mais, malgrado eu ter respondido vários textos jocosos, ridículos, absurdos, sobre o que ele escreve sobre a igreja, Por outro lado, uma vez eu gravei uma live com meu amigo Israel Azevedo, e infelizmente esse vídeo se perdeu, eu não sei onde é que está. Se alguém, por exemplo, tiver esse vídeo guardado no computador, por favor, envie-me, porque é um trabalho interessante, que mostra hoje uma tendência de querer adulterar a patrística, transformá-la em uma espécie de protestantismo avant-la-lettre, por assim dizer. Então, o Israel Azevedo pegou um dos trabalhos do Banzoli chamado Em Defesa da Sola Escriptura, em que ele cita autores patrísticos que pretensamente defenderiam a sola escriptura. E quando o Israel fez a comparação com as fontes originais, ficou escandalizado porque o Banzoli adulterava deliberadamente trechos da patrística, e quando ele não adulterava, ele inventava, ou quando ele não inventava, ele simplesmente tirava fora de contexto. Digamos, é muito comum esse pessoal que agora adora citar o autor patrístico, dizer que a citação da escritura leva necessariamente à lógica da sola escriptura. Então, eles pegam ali, ah, porque as escrituras são santas e tudo mais, ah, prova da sola escriptura, aí coloca ali como sola escriptura. Foi assim que o Banzoli fez. Infelizmente, eu perdi esse vídeo com o Israel Azevedo. Mas, se vocês encontrarem, eu agradeço. E o Israel Azevedo ficou escandalizado. Eu disse, não, isso aqui, se fosse um trabalho acadêmico, esse cara seria desligado por carecer de imparcialidade. Dentre tantas e tantas coisas que o Lucas Banzoli apronta desde sempre. E o pior de tudo é que o Lucas Banzoli criou a escola. A escola dos difamadores da Igreja Católica. A escola dos palpiteiros patrísticos que leram o livro dele, claro, descontextualizado, adulterado, totalmente fora de sintonia com os textos originais da patrística, entre outras coisas. Eu já vi Iago Martins, aquele pastor batista lá, e até mesmo esse tal do Rafael Pablo, que diz que a patrística é protestante. Uma hora ele diz que a patrística é protestante, outra hora ele diz que a gente não tem que confiar na patrística. É uma coisa meio doida, é uma coisa que realmente não tem muita lógica. Então, basicamente, foi essa a minha quesilha com o Banzoli. O Banzoli criou a escola de apologeta de fancaria, historiador de fancaria, propagandista ideológico, travesti de historiador e de teólogo. E isso sem prejuízo da confusão mental que é a pseudo-teologia dele, se é que existe uma teologia em torno do que o Banzoli fala. Na verdade, até para os padrões protestantes tradicionais, ele seria mal visto. Evidentemente que ele não tem nada que falar sobre o conteúdo das questões que eu coloquei. Aí ele fala, nesse vídeo, que a igreja é questão de tolerância, de amor. Eu disse, não, isso não define igreja, não é tolerância, não é amor, não é porra nenhuma. O que define a igreja é uma identidade comunitária, é um conjunto de preceitos, de fé, um conjunto moral, um conjunto ético. Tanto é verdade que nós temos um credo apostólico, dentre outras coisas. É uma besta quadrada, um bestalhado mesmo, um completo bestalhado. E o mais divertido é que ele começa a acatar aparentes divisões da igreja, digamos, esses debates da internet que nós vemos por aí. Por exemplo, os tradicionalistas brigando com os carismáticos, o Olavo de Carvalho xingando o Papa ou coisa parecida, afirmando claramente que a igreja é dividida nesses termos. Só que existe um problema nesse discurso. Ele não sabe o que une a igreja. Ora, vamos analisar uma coisa. O que é o fator da unidade da igreja que não existe, por exemplo, na tese Bundamolli, na tese Fajuta do Lucas Banzoli de Eclésia? Primeiro, nós somos governados pelas mesmas autoridades que são sucessores dos apóstolos. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos sujeitos aos bispos em comunhão com o Papa. O segundo ponto é um corpo doutrinário. Existe um conjunto de dogmas pelos quais o católico deve obrigatoriamente crer. E dentro desse corpo doutrinário, eles gozam de uma infalibilidade, porque são inspirados tanto na Sagrada Escritura como na tradição e também no próprio magistério. Porque o magistério tem a autoridade de ensinar essa doutrina. Isso foi repassado pelos apóstolos. Então, o Banzoli não sabe nem o que une a igreja católica. E aí solta aqueles impropérios, aquelas besteiras todas, falando de Fedeli, falando de Olavo. Como se Olavo e Fedeli fossem representantes da igreja. Não são. E mesmo assim, o Fedeli, mesmo no que pese a críticas ao Conselho Vaticano II, ou algumas posturas do clero católico. Mas o que nos faz identificar como católicos? É o fato de que nós seguimos certos preceitos, certos postulados. É o fato de termos uma certa identidade enquanto igreja. Coisa que o Banzoli não afirma nem nega. O Banzoli reflete muito aquela expressão jocosa que diz que nem fode nem sai de cima. Não quer dizer absolutamente nada. Aí ele fica catando minúcias da divisão da igreja quando ele não sabe nem mesmo identificar a unidade nela. Mas enfim, é assim mesmo. O Banzoli é um embusteiro, um pulha mesmo. E eu não vou fazer react do react porque, sinceramente, eu vejo um bocado de citações descontextualizadas. É uma coisa tão completamente desconecta, completamente confusa e absurda, que, sinceramente, a única coisa que vale a pena é eu me focar em algum outro vídeo dele para fazer uma refutação teológica. Para mim isso é muito mais importante. E a refutação teológica é baseada no quê? No fato de que o Banzoli, para defender seus pontos de vista, é capaz de agir de uma forma desonesta, sórdida e de falsear trechos, documentos, etc. Isso a gente via, assim, Adnausen, no blog dele de heresias católicas. Então esse pessoal falseia a história de forma deliberada. O Banzoli é mestre a fazer isso. Outra dele que mostra a falsificação deliberada dele, que depois ele disse que não, que ele errou, errou o cacete que ele errou. É porque nós pegamos a fraude. Ele falando do Papa Pio XII e o movimento nacional socialista, no caso o regime do Hitler. Aí ele coloca uma foto, acho que do Hitler, com um anúncio apostólico. O anúncio seria, no caso, um diplomata do Vaticano. E aí ele dizendo assim, Hitler e o Papa Pio XII. Ele escreveu isso no blog dele. Aí a gente mostrou quem era o Papa Pio XII e ele tirou a foto. Isso mostra o quê? Mostra que ele não leu sobre o assunto. Ou então ele leu e falseou informação. O cara não sabe reconhecer a foto do Papa Pio XII, pô? O cara que se diz perito em heresia católica. E é interessante que é até cômica essa ideia da heresia. Porque se o catolicismo é uma heresia, é uma heresia em relação ao quê? Ele não apresenta uma ortodoxia. Para ver o grau de incompetência teológica que ele tem. E isso aí diz que é teólogo. Pô, se isso aí for teólogo, é caminho para o inferno. Mas é isso, meus amigos. Não tem nada que acrescentar muita coisa. Um vendaval de bobagens. Não refutou o que eu disse. Enrolou, enrolou, esperneou. Faz uma salada mista de disparates. Uma metralhadora giratória de nonsenses. Enfim, eu posso dizer. Não fui refutado. Foda-se. Um grande abraço. Um grande abraço.